Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Patife e no vídeo de hoje é o seguinte Eu fui chamado pra participar de um campeonato de CSGO, o Twitch Rivals Que vai rolar agora no dia 30 e 31 desse mês, lá na minha Twitch Eu vou deixar o link aí no topo da descrição pra vocês poderem acompanhar no ao vivo Que vai ser bem legal, premiação de 10 mil dólares, vários streamers, até o Ratão tá no campeonato Vai ser bem legal E no draft, eu estou jogando no time do Coringa Sou eu, o Coringa, o Tibúrcio, o Liminha e a Mi também da Laude Então é um time bem legal, a galera jogando muito bem E a gente foi treinar, eu fui treinar com o Tibúrcio e com o Liminha O Tibúrcio, mano, dá aula, joga muito Então eu vou aproveitar e vou linkar o canal do Tibúrcio aqui no YouTube Pra vocês poderem ir lá ver um pouco do conteúdo deles Pra vocês que querem jogar CS, tá? Porque é um conteúdo muito bom Mano, ele é muito didático, foi muito legal Então nesse vídeo e no próximo vocês verão bastante disso, tá bom? É isso, espero que gostem do vídeo, o vídeo tá longo, é a partida completa Várias dicas, posicionamento, o nosso treininho pro campeonato Twitch Rivals de CSGO Mano, eu recomendo vocês ficar, porque o vídeo tá massa É nóis Vambora, chat! Iplisson.ficar Escrevendo o chat Não esquece do S, galera Boa Que que é isso? Iniciando aqui O que que aconteceu, gente? Eu não sei o que aconteceu, gente Barra ficar, ponto ficar Eu não sei, eu não sei Tá, eu vou jogar pro meio, eu acho Liminha, joga tu pro, pro, pra B Tá E vocês três pra A, galera Vocês três pra A, lá pro fundo Demorou, demorou, demorou Ó, vocês vão todos os inícios de round, os três pro fundo Não precisa vir ninguém pro meio, nem pra varanda Beleza, beleza Beleza É B, é B Tá Mais um carro Tem um carro Vamo entrar na minha Entra, entra na minha Entra, entra Entra, entra Boa 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 Beleza Temos muito abaixar esse volume de VoIP Temos forte, hein Cadê a voz da Mi? Positivo de áudio Volume do VoIP Ô Mi Falei, Falei Chat, vocês me falam se tá bom Eu tô ouvindo Você tem que imitar a voz dela Tem que imitar a Mi, Hunter Como que é a voz dela? Como que ela fala? Eu cumpri a arma Que é bem que Tiba Oi Tiba Mais um, mais um, mais um Não foi o Ano Tem três pontos Boa Mais um, mais um Come ele, come ele Carrega, volta Boa Vamo abrindo já pra Tiff Um, dois, três Eu tomei Beleza 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 Ó, opa Tiff No CS Quando tu tá de CT Tu tem que sempre comprar o Colette 2 Que é o B-5-2 Sempre, sempre B-5-2 Mais importante do que a arma Beleza Porque senão tu toma um tiro na cabeça Que nem tomou agora Tu morre na hora Tá safe God Tá Vamo lá Vocês três pro fundo todos os rounds, galera Cara, eu vou sair disso aqui profissional, velho Eita porra, já tô cegaço Nada fundo Os caras tão no de shield Show Escutei um pro fundo Como você escutou? Ninguém escuro alto É pra ver, é pra ver mesmo Ninguém Boa Ninguém meio Sim, é tudo fundo, eu acho Ninguém Vários fundos Vários fundos Vai ter Morri Vamo entrar Vamo entrar Entra, entra, entra Entra, entra Vamos atirar Boa Boa time Muito bom, muito bom Cara As cal São muito precisas dos moleques, velho É o momento certo, mano Você tem que só confiar Eu não vou fazer nada, chat Eu vou só confiar Muito bom Ó, esse round agora Eu tô no respawn aqui, ó Eu sou o primeiro Eu sou mais perto do fundo, tá vendo? Então eu vou ser o primeiro Eu vou dominar fundo Eu vou chegar aqui E vou fazer uma molotov Lá naquela casinha Pode deixar o liminha Só do Ben, não tem problema Vem comigo aqui os quatro Sempre que todo round aqui Tá, agora fica um Fica um só aí Pode ser o patife E o resto volta pra varanda aqui Olha a varanda do bomb Moleque, olha essa Eu não preciso fazer nada, velho Eu não preciso fazer nada Eu vou só obedecer as cal Eu vou só obedecer as cal Eu vou ficar de boinha aqui Entendeu? Eu não vou fazer mais nada Tá aqui, eles estão me marcando aqui Só confiar no Chiba O Chiba faz tudo sozinho E a C4 tava aqui Entrou meio Olha a B, ele minha Não deixa vir um B Dois meio, dois meio Vou tentar avançar silenciosamente Pela A aqui Isso Tentar passar varanda Chat, que coisa gostosa Não preciso fazer nada Eu vou ficar só obedecendo Porra, eu tô muito feliz Você atrasa a porta Atrasa a porta Descuro baixo Boa time Boa Boa, boa Caralho, que da hora, velho Jogar com gente boa Eu não vou me jogar com o Drizzy Com os meninos, não A gente foi fundo, dominou Aí tu fica pra continuar dominado Pra não deixar eles dominar de graça Os caras me tiraram Tão falando Nossa, que bom no jogo com a tife A gente vai ter informação Que o fundo não é mais nosso, entendeu? Esse que é o objetivo Pode Vamos lá, eu vou ajudar de novo Tentaram me varar de AK Eles estão de AK Beleza, patife fica Vocês dois voltam Caralho, mano Eles já montaram uma estratégia Que coisa incrível Mano, eu tô muito feliz Eu tô muito feliz Caralho, zero esforço Eu tô amando isso É só saber clicar E clicar eu consigo aprender Em dois dias chat Se flecharam Puxaram aqui Fundo, fundo Beleza, vou voltar Eles vão descer buraco Se esconde no bombe Não troca tiro aí Avança em varanda Vocês dois aqui Avança em varanda Eu comeria qualquer coisinha Ah, torta Ninguém vai ter de novo Oh, voltou a TR Não, eu como torta Depois eu vou comer um pedaço Eu queria comer um belisco Mas depois eu pego Tá tranquilo Tá Eu já vi Mais um Mais um passando pro bombe da A Tá Vocês mataram o que tava no TR? Não sei Eles já estão no bombe A bomba tá indo pro fundo agora Tá Boa Molotov, Hunter Quando for assim Fala quantos você ouviu passando Não, peraí chat Vocês acham que eu tenho Essa habilidade auditiva Da onde? Eu consigo ouvir passos Eu não consigo ouvir quantos passos Tira, tira Eu não sou um caçador Jogando videogame Treinar spray de AK Porra Ah, spray de AK Spray de M4 Spray de tudo Eu quero uma ALP, mano Já vou puxar minha ALP Foda Tá à esquerda Ai Valeu, valeu Ó, o jeito mais fácil de jogar É fazer o que eles estão fazendo É ir fundo e dominar o fundo Então a gente vai começar a reforçar o fundo agora Depois que dominar vai ficar dois Continua indo lá na B, minha Beleza Vem comigo, vocês quatro Vocês três, galera Eu vou mostrar posições pra vocês ficarem agora Que fudento Beleza, vem pra cá, ó Vem pra cá Patife, fica aqui Escondido Escondido E o Hunter pode ficar aqui, ó Escondido, você não avança Ele tentava smocar a base CD, viu O Hunter Patife, quando ele começar a atirar E ele estiver trocando tiro Aí que tu vai abrir pra matar os caras de lado Tá bom? Entendi Show Só no refragzinho do Hunter Para, vai pro meio, para Eu fico varando essa É Bele minha A porta do meio desbocado Só pega o refragzinho aqui Não é melhor ele tá coçando Odeio quando nós for coçando Não é de jogar assim Acho que tem que montar a tecla toda hora Boa Tinha mais Eu vou tentar Pode avançar aqui Fundo e tiro Não, não, não Podem ficar aí A gente fica Tá na direita Entendi, entendi Eu vou só O cara que fica aqui Pega o refrag do cara que fica ali Boa, boa Tem outro Outro Tá O que eu troco daqui é do alto? Ah, é do alto Eu troco aqui, eu troco do alto Eu pensei que eu precisasse descer, velho Os dois estavam escuros, galera Vocês podem avançar os dois juntos Fundo agora Entendi, entendi Toda na vida, chat Então assim, vocês avançam junto Tá Vamos avançar junto, entendi Tomou tiro na porta no meio Só tô obedecendo o carro, chat Só escuto O Chiba manda, nós vai Boa Boa, caralho Como é que picha nesse jogo? Ida, caralho Já deixei um recado Já deixei um recado aqui, velho Vamos ganhar dinheiro Vamos ganhar dinheiro Não, mano, o Chiba vai só falando, velho A gente vai só obedecendo Tô amando isso aqui Isso aqui podia ser todo dia da minha vida Acho que eu jogaria CS Se fosse assim Beleza Nossa, três ali Tá, tá, tudo bem Mas tá bom Vocês morreram juntos Pelo menos Tô na varanda Tiba não tem Nossa Nossa senhora, moleque Tem mais um, tem mais um Será que ele sabe? Ele sabe Eles vão correr Eles devem estar com medo de mim agora Eu tô avançando Vou tentar pegar mais um Olha como vai cravada Olha aí esse chat Olha que coisa bonita Olha como a mira dele vai indo No cantinho da parede Porra, cê é louco Eu jogava CS Se eu jogasse assim Tá maluco, velho Sim, eles recuaram, acho Eu não tô olhando o meio, tio Tá bom Eu tô olhando a princípio tudo aqui Muito ajuda que não atrapalhe isso mesmo Só calar minha boca, né, mano Eu tiro Eu acho que eu ouvi aqui, tiba Eu tô ouvindo Tá Mas ele tá atirando mesmo Salve, patife Ainda sou grato Por ter me tirado daquele Porta-bala Cyberpunk Melhor Extramer De FPS Desde Brasil Boa Ha, Alex Muito obrigado, viu, mano É nóis demais Tamo junto Obrigado pelos três meses Teve tirado daquele porta-malas Tá aqui Nossa senhora, moleque Os caras ficam roubando minha arma, velho Que coisa Vocês morreram no fundo Mas tá de boa, galera Porque Pelo menos vocês morreram os três juntos Ih, pede pouso ir pra ele Aham Quando começa o round vai costa pra evitar a bang Coloca o português de Portugal, roubou Vou colocar o português de Portugal, fica legal Comprar o motolove Pô, mas aí eu não vou saber jogar o motolove Se eu estragar o time Caralho Caralho, o que aconteceu? Pode ser pausado O time Mount pediu a pena Pause Ah, o bebê tá lá do outro lado Tá o bebê, o Mount O Lindinho Ai, ai, ai E eles tão com o bot Porque alguém caiu Ah, mano O bebê O bebê é o dos É o que, mano Pati, Fimi É Coringa Vocês tão jogando muito Valeu, valeu Bora, time Ó, tá gostoso jogar assim, vou te falar Meu sonho era jogar CS acima, né Não quero Vocês pensam Vocês pensam e fazem tudo A galera tá me xingando pra caramba aqui no chat Falando que eu tô dando a vida Estragando o jogo, não sei o que Não, por favor, mandem nós Pra mim tá lindo Continua, Tiba, continua Boa, Mi Eu vou virar meme, cara Boa, Mi É isso mesmo, Mi É isso, Mi O estado dessa, dessa, dessa aí não tá muito bom, não Vamos lá, vamos lá Faz aquele mesmo setup do fundo, vocês dois aí Feito Quando ele atirar, tu abre Pai, me peça, vamos avançar agora noito Eu preciso entender Eu preciso aprender, sabe o que eu preciso aprender, chat Qual que é a altura que minha mira precisa ficar aqui Mas eu não quero entregar assim, entendeu Mas isso é uma das coisas, ó Se a minha, por exemplo, ficar nessa altura aqui, ó Pum, será que eu puxo a cabeça? Será que aqui eu vou tapar? Ah, mas aqui, ó Cabeça tá aqui, ó Essa linha aqui é a linha da cabeça, ó Essa aqui, ó Entendi a linha da cabeça Porque o Hunter me dá a linha da cabeça Tem mais, tem mais, tem mais Tão ouvindo os caras Tão ouvindo o passo Tão próximos Ó, varanda Tá bem meado Varanda, é só um vivo, galera Podem ir agora pro bomb Pro bomb? Já entrou, tá? Pode entrar Ah, entrou Tá na passagem da varanda Tá Vai pegar ele aí na direita, Patife, aí Boa 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 Valeu, valeu Não não É Coringa que chama ele mesmo? Ou é só Aperito? É Coringa, Coringa Não, é apelido Mas é Coringa Ah, tá. É Coringa ou é o apelido, não. Opa, vai ser aqui, hein, galera. Tá bom, tô manganando pra Chile, minha. Só vai matando, só vai matando. Essa é a minha função, senhores. Essa é a minha função. Tô cobrindo o meio, Chiba. Essa é a linha da cabeça dos caras. Essa aqui é a minha referência, senhores. Se o Hunter para... Não quero fazer nada, não. Não quero fazer nada, não. Eu tô só aqui, Chate. Eu tô aqui pra obedecer, Chate. Aqui a gente tá pra respeitar. Respeitar. BR, muito obrigado pelos quatro meses, meus irmãos. É isso, Chate. Temos que ter, entendeu? A humildade é um elemento que tem que estar presente nessa nossa gameplay. E a humildade é essa. Eu vou me manter humilde até o final. Mudar arma. Mas eu não tô nem atirando porque eu vou mudar. Boa, galera. Ah, acabou a munição. Senão eu teria matado o terceiro, velho. Foi bom, foi bom. Fizemos a nossa parte. Boa, boa, boa. Ah, vocês viram, Chate? É isso, Chate. Respeito, respeito. Vou brincar um pouco. Espero que os caras não fiquem bravos. Ô, de Alp, eu posso ficar aonde? Avanço ainda, Chiba? Oi? Tô de Alp, eu fico aonde? Tu pode... Caralho, você é uma Dragon Lore? Tem, é uma Dragon Lore bonitinha. Que isso, velho. Tá, pode ficar aqui, ó. Pode ficar aqui e cravar aqui, ó. Tá. Deixa ele sozinho aí agora, Hunter. Pode voltar. Joga vocês dois pra varanda agora. É assim, né, Chate? Que crava? Eu cravo o cantinho ou eu cravo, tipo, abertão? Entrou meio um. Eu acho que eu cravo abertinho mesmo, né, Chate? Fechadinho, fechadinho assim, né? Ou abertinho? É abertinho ou fechadinho? Tinha um dentro do meio e tem um varanda. Dois varanda, dois varanda. Tá, tem no varanda. Tem dois varanda. Ah, eu mantenho, né? Eu não posso sair daqui assim. Emocionei, fui ler o Chate na hora errada. Tome aí fundo lá. Aberto porque seu reflexo é lento. Aberto porque é batata. Tem noção de quanto vale seu inventário hoje em dia? Cara, já disseram aí que vale na casa 12, 15 mil dólares. Mas eu não tenho certeza não. Deve ser um pouco menos, uns 10 mil dólares. Ó, pega a tua op aqui, ó. Obrigado. Ia, ia, ia. Ô, ia, ia, não. Ô, Mi, como é que tá aí? Ai. Já conseguindo pegar os contos. Aberto, aberto. Falaram que eu tenho que ficar aberto então porque eu sou batata. Quando eu sou batata, Ellen... Tá bom, entendi, entendi. Ai. Ai. E agachado, né, Chate? Agachado. É porque no Rainbow, Chate, se você fica agachado, você bota a sua cabeça na altura do peito. Meio, meio, meio. Tá aqui em fundo. Ele tá falando com a voz da Mir. Deixa ele matar o primeiro de Alp. Ah, deixa ele matar o primeiro de Alp. Ele tá confiando que eu vou acertar um tiro de Alp, né? Eu gosto disso. Eu gosto do time que confia. Eu vou avançar. Ninguém escura o alto. Ninguém escura... Ah, tão passando varanda, parece. Dois aqui. Tá... Meio B, vocês três pegam um A. O que que é pegar? Acho que eu imagino que eu continuo. Se algum dos meus morrer, eu volto varanda. Por enquanto, eu continuo. Eu tô com... Varanda é minha. Então, beleza. Eu consigo segurar de longe qualquer coisa. Eu não consigo minha mente... Eu tenho DDA, chat. Minha mente vai na N9. Eu fico aqui, eu tô assim. Mira, 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 mira. E eu começo a pensar. Oh, e amanhã? O que eu vou comer? O que eu vou jantar hoje? E aí, velho? E o chat? Eu tô vendo aqui, ó. No cantinho do meu olho, o chat balançando. Eu vou até fechar o olho do chat aqui. Vou jogar com o olho só. Pra eu não ver o chat e não querer me distrair. Não quero parar pra ler chat, chat. Tá, varanda. E eu vi ele voltando pro meio. Boa, é isso aí, chat. Pega as dicas do Fallen do Prato ao Global que vai te ajudar. Mano, vou assistir, vou assistir. Dá pausa, dá pausa, dá pausa, dá pausa. Como que dá pausa? Eu não sei dar pausa. Ah, vamos ficar na base? Vamos, vamos. Eu não vou jogar esse round. Beleza, tô balançando. A gente esqueceu da porra. Ponto P. O jogo é incrível mesmo. Não, 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 atira, não atira. Vamos esperar. Mano, então, seu inventário vale 100k. Não, 100k não vale não. Se eu tô ligado que não vale não. E o pior não é isso. O pior não é quanto o inventário vale. É achar alguém pra vender, porque eu quero vender meu inventário. Mas os sites que compram, eles pagam um terço do valor. Aí eu prefiro ficar com a minha Dagonlora e os ca... Gente... Aí, 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 ah. Ô, Tiba. Caralho, roubaram minha arma, velho. Dá um pause, dá um pause, dá um pause. Ponto P. Ponto P. Ponto P. Ponto P. Boa. Caralho, eu não sei fazer isso, velho. Eu não sei nem falar no chat. É um processo pra mim. Ô, Tiba, me droga uma coach, por favor. Tem muita gente que compra essas skins. Ah, então, os caras pagam um terço do valor. Eu fico tristão, velho. Tristão, tristão. Mas essa aí não é a voz do Coringa, não, velho. Vem de Cadol, nem ferrando. Vai ser em casa. Nem fudendo, nem fudendo, nem fudendo. Nem fudendo, nem fudendo. Não, aqui essa... A Dagonlora, minha Dagonlora tá judiada, chat. Olha o estado dessa Dagonlora. Como é que olha? É ali. Como é que olha, chat. Vocês sabem olhar? Qual que é o botão que aperta? Então, o CS.Money é um dos que oferece um terço do que vale. Não tem como. Rafael, muito obrigado pelo Prime, meu querido. F, pra olhar. Aí, ó. Tá judiada, entendeu? Aqui tá os gráficos meio feios, mas você tá vendo que tá machucada. Não vale esse valor, não. Uma Dagonlora, pra falar isso aí que vocês estão falando, tem que ser Factory New. Entendeu? Então, não vai não, não vai não. Ah, é Delora, é Delora, é Delora. Obviamente, mas... Patife, tem uma arma que parece Rainbow. A Aug, né? É, daí parece Rainbow. Deixa eu falar que os caras sempre botam expectativa pra eu jogar com ela e eu sou horroroso, mano. É que o problema aqui é o tipo de recoil, tá ligado? É muito diferente. Sim. Não tem recoil, né? Abriu um pouco menos, né? Tensaram. Tenho que cravar um pouquinho mais aqui, assim, ó. Chat, eu fico mais pra trás ou mais pra frente? Quer dizer, me responde no próximo round, por gentileza, aí. Porque agora já era, né? Toma aí. Que flechadaço. Vai, Hunter, é com você. Hunter, mais uma flash? Essa não vai me pegar, não. Pessoal mesmo, pegando outra. Tocaram mais uma. Tá bom que deu pra eu me recuperar. Foi bom, foi bom. Os caras erraram, a primeira bang eles acertaram quase me levaram, mas a segunda bang eles erraram. Aí é GG. Será que tão me marcando aqui? Tá pro fundo. Meio um. Adoro, adoro quando eu... Pega ele, pega ele, Coringa. Pega ele, Coringa. Caça ele, caça ele. Vai pra cima, vai pra cima. Tem dois, tem dois. Vai pra cima, vai pra cima. Tanto faz. Vai pra cima deles. Tomei, tomei, tomei. Amassa ele. Passando varanda. E você... Vai, Mi, vai, Mi. Isso, vai reto. Ouvi alguém falando que passou varanda, né? Passou varanda, eu acho que é aqui em cima. Boa, Mi. Pega na faca, Mi. Varanda, varanda. Nossa. Boa, nossa. Foi bom, não vi. Ai, meu Deus. Tudo bem. Faz parte, Tati. Faz parte. Faz parte de uma pinadinha. Tibão. Tibão, Tibão. Tibão nervoso. Pinei, pinei, pinei. Pinei, pinei. Calma, calma. O que tá acontecendo, gente? Foda-se, foda-se, foda-se. Tá acabando já. Vamos zerar esse dinheiro, mano. 12,2. Vira quanto? Tem que lembrar de comprar defuso de CT, viu? Ah, isso é verdade. Sempre esqueço. Ah, é. O B5, 4. Eu também esqueço. Nunca comprei. Patipo sempre cego. Eu gosto de jogar cego, chat. Isso dá emoção, entendeu? Foi eu que matei mesmo? Mentira que fui eu. Não fui eu não, pô. Vocês tão malucos. É porque você não pode nem contar com essa... Três varandas. Ai! Tá trocando tiro. Fundo. Com a minha drogulor, velho. Entrou a varanda. Fui eu, fui eu. Então tá bom. Vá aqui, vá aqui, vá aqui. Matou na varanda o lindinho. Mira nele, Hunter. Deixa eu pôr o Tiba. Deixa eu pôr o Tiba. Opa, desculpa a mim. Foi, porra, foi, porra. Acertamos, acertamos duas balinhas. O cara do nada, velho. Nossa! O que é isso? Pior que eu tô me escondendo, velho. Vamos comprar o que aqui? Eu não sei. Rolou uns coletes aqui, velho. Pior que aqui os caras dão capa com essa pistolinha chata aí, né, mano? Ah, a gente tem que ruxar junto, hein, mano? Agora que eu lembrei. Terrorista é legal por causa disso. É todo... Eita, caralho. Lascou, velho. Nossa, lascou muito, velho. Aproveita. É, Tiba, você vai ter que passar umas colas, senão vai... Não, tá de boa, tá de boa. É? Faltou a flashzinha por cima, só isso. É, vamos forçar. Menor, cê sabe do jogo, hein, Coringa. Tô sendo bem de teammate, Liminha. Sim. Vamos lá. Ô, ô, Patife, ali no pistol, tem que sempre pensar assim, ó. Como é que eu sou? Se é uma pessoa morrendo, não tem bug. Se é uma pessoa, por exemplo, aqui, ó. Vou passar aqui pra base de T. Tá, tu tá aqui. E tem um cara aqui trocando tiro, ó. A tua reação imediata tem que ser abrir pra ajudar esse cara. Tu nunca pode ficar olhando e esperar ele morrer pra depois ir. Tá, sai aqui, sai aqui. Tem que aproveitar o 2x1, entendeu? Entendeu. Vem comigo, vem comigo. Vem entrar aqui. Dois na rampa do... E aí, bomba, mais um. Cantei. Boa. Cantei, tá. Boa, Bi, boa. E outra? Essa era da B, tá bom. É, spawn deles. Boa. Taca a bomba, nem sabia, velho. É que eu sou muito lento pro refrag, entendeu? Eu tô ligado desse meu defeito aí, dessa minha falha como jogador, chat. Mas agora a gente vai com uma arminha um pouquinho melhor. Bole. Sinto que meu time escolheu um bombe. Sinto que meu time escolheu uma movimentação, entendeu? Tiba, eu vi dois passarem pra B, tá? Tá bom. Sim, veio, só eu, só eu vim. Vamos jogar pra A, vocês deixaram esse cara na base, cuidado. Eu vou pegar lá. Só eu vim, só eu vim. Tá pra esquerda, de mim. Tô passando a baranda já, tiba. Tá bom. Tá no new, tá naquele new. Tá no new. Tá naquele new. Tomei, deu não. Deve chegar no pre-fire. Os caras são muito mais rápidos que eu, né, mano? O coreano é um cara que joga muito Valorant, né? Ele tem muito mais reflexo aqui, ó. Nossa senhora, olha a mira do Chiba como... Ai, o que que é isso, velho? Que porra é essa? Você viu que a mira da Jiggle dele... Ah... Opa. Tau. Tô na merda aqui, tô passando uma fome. Mas vambora. Me dá uma maqui, 10? Dou, dou, dou. Tentar matar o fundo do Scout. Vamos pro fundo todo mundo. Não para, não para. O Scout tá falando. Engata o W aí, não para. Vambora. Sem parar, hein, chat. Eu fico muito inseguro de sola. Mas e agora? Como é que faz? Como é que faz? Mais um, mais um. Abre todo mundo. Boa, boa, pá. Eu acho que tem... Muito bom, muito bom. Muito bom. Boa. CT, CT. Abrimo, abrimo. Tamo bombe. C4 tá vindo. Chiba, eu plantei pro fundo, tá? Tá. Vocês tão sozinhos aí. Eu tô me escondendo. Tá, os dois CT. Tá, os dois CT. Nada fundo. Vocês tão sozinhos. Eu não tô olhando nada. Meu amigo, a chuva tá nervosa aqui. Acho que pode guardar. Vocês estão me escondendo. Tá caindo o mundo, tá caindo o mundo, o mundo, o mundo, o mundo, o mundo. Foi bom, chat. Foi bom, foi bom. Foi bom. Às vezes funciona, normalmente não. Mas às vezes funciona. Será que eu consigo pescar um bobão daqui? Eu sempre quis pescar os bobão daqui. Já pensou? É que tem que agirar meio que a reveria, né? Assim aqui, ó, 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 ó. Ó, ó. Não acertei, não acertei. Mas tentei, entendeu? Esse aqui talvez me dê um pouquinho de reflexo com o tempo. Será que eu espero o carro dos caras toda rodada, eu confesso. É, avancei varanda com tudo. Ninguém olhou. Tá, vamos pra A mesmo. Isso aí. Vamos no fundo. Tão fazendo uns totem muito louco aqui. Ih, tentaram fazer uns totem muito... Deu errado. Eu meio. Tá na base... Tá, tem que smocar a passagem, galera. Isso, boa. Não tem pro fundo. Bora lá. Patif, vem pro fundo aqui agora. Corre pro fundo, vem cá. Corre pra cá, Patif. Vem comigo. Pode vim, pode vim. Ó, agora que tá plantado pro fundo, vem aqui, ó. Agora tu vai aproveitar essa posição aqui, ó. Tu vai ficar aqui de longe mirando lá no bombe. Beleza. Vai, se ele ver... Ih! Peguei. Boa, Patif. Pode? Aí, ó. Olha os caras se iludem. Obrigado, gente. Foi sorte. Vai pra mim. Vai, vai, vai. Vai na tua mira lá. Vai na bomba. Boa, time! Muito obrigado, senhores. Eu quero isso mesmo. Eu quero ordens. Por favor. Valeu, pessoal. Valeu, Mi. Valeu, Coringa. Valeu, rapaziada. Satisfação. Vale.